O Albert está em Jupiá. Albert Silva, a gente recebeu a informação aqui de que o nível do Rio Paraná subiu, aumentou. Como que está a situação por aí? Bom dia. Oi, Ana. Bom dia pra você mais uma vez. Bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, nós estamos aqui no Jupiá, aqui em Três Lagoas, né? Aqui já divisa com o estado de São Paulo. Nós vamos mostrar pra vocês aí, pra você que tá acompanhando. Olha só onde chegou aqui o nível, né, da água hoje, nessa madrugada, viu? Segundo informações da Defesa Civil, são 12 mil metros cúbicos por segundo os vertedores abertos nesse momento. Então todos os vertedores são abertos aqui da usina CTG e aí é o que dá essa vazão. Pra quem conhece aqui o bairro Jupiá, onde a gente tá vendo aqui esses peixes, essas mesas aqui, ó, aqui é local de areia. A água chegou na noite de ontem, Ana, aqui perto desse restaurante ali, ó, bem pertinho ali daquela parede ali, ó. Tava bem ali na parede ali, segundo os moradores aqui do bairro Jupiá. Esse é um evento raro, né, que acontece, que tem acontecido aí nos últimos anos aqui em Três Lagoas, da água chegar até esse nível aqui. Então tá bem complicado aqui pros banhistas, o pessoal que frequenta aqui o bairro Jupiá, em Três Lagoas, porque o nível da água subiu muito. A gente conversou com alguns moradores aqui, o pessoal ficou até um pouquinho meio assustado, porque essa madrugada o rio também encheu bastante, viu, Ana? Então essa é a imagem, né? Essa é a imagem aqui do Jupiá, nesse momento aqui, segundo informações da Defesa Civil, os vertedores ali estão abertos, são 12 mil metros cúbicos por segundo, dos vertedores da CTG abertos, são informações da Defesa Civil, essas informações foram repassadas à Defesa Civil pela CTG aqui em Três Lagoas. É uma imagem, né, Ana Cristina, muito curiosa, né, porque quem frequenta aqui o bairro Jupiá, acho que nunca viu essa situação, ó. A gente vê aqui os monumentos ali, todos cobertos ali por água, né, tem uns pedalinhos ali, aqui geralmente tem areia e aí está tudo coberto. Ana Cristina. Exatamente, estamos vendo imagens aí da situação, né, do nível do rio Paraná em Três Lagoas. Neste ano, esse é o período, né, esse é o período em que a água mais avançou ali para a prainha de Jupiá. Em 82, né, já teve aí inundação em Jupiá, os mais antigos se recordam, agora os mais jovens realmente não se lembram aí desta época, e agora, neste ano, a situação vem aumentando, né, o nível por conta dessa quantidade de chuva, o volume de chuva tem feito com que aumente também o nível do rio Paraná em Jupiá. Olha, encostando, né, aí já no muro das lanchonetes que tem as margens do rio Paraná, na prainha aí de Jupiá, e olha o quanto de água, hein, Antônio Luiz? Já tinha visto aí essa... Não, eu ouvi falar dessa enchente que você comentou agora, né, que foi bem mais do que agora, né, o nível subiu muito mais, mas não imaginava que chegaria a tanto aí, tá, impressionante, viu? Exatamente, né? A imagem é impressionante. É, por isso que as pessoas foram indenizadas aí, as margens do rio Paraná, na verdade, aí não deveria ter mais nenhuma construção, né, as pessoas já foram indenizadas, na época a CESP indenizou essas pessoas para deixarem esses locais justamente por conta disso, né, prevendo já uma inundação, enfim, enchentes, só que as pessoas permanecem aí normalmente.